Galera, hoje eu tô aqui na Triumph Triple de Campinas, ó, Bajaj, de KTM ali, olha lá, Triumph lá no fundo, e hoje eu vou mostrar pra vocês lado a lado a Tiger 900 Rally Pro 2023 e a nova Tiger 900 Rally Pro 2024. Nós temos aqui algumas alterações importantes e eu vou mostrar aqui todas elas pra vocês, beleza? Vamos dar uma olhadinha mais de longe e já já eu vou entrando em cada detalhe, ó. Então essa daqui é a nova, ó, 2024, temos cores diferentes, alterações no banco, alterações no mapa do motor, alterações de carenagem, alteração de guidão, alteração de painel e eu vou passar um por um aqui mostrando pra vocês, beleza? Pessoal, a concessionária Triumph aqui de Campinas que cedeu essas duas motos pra eu mostrar aqui pra vocês lado a lado em seus mínimos detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição o contato do vendedor Fábio, caso vocês queiram fechar algum negócio aí, já tá fácil aí o contato deles, ok? Pessoal, Tiger 900 não tem erro, né? Moto muito vendida aí no segmento de Big Trail, abaixo de mil cilindradas, muita gente comprou e muita gente tem essas motos, já são mais do que conhecidas, correto? Então vamos lá, pessoal, a ideia do vídeo de hoje é mostrar as principais diferenças entre as duas, então eu não vou entrar nos mínimos detalhes em cada ponto, igual eu já fiz anteriormente, inclusive com essa unidade eu já fiz o vídeo mostrando os mínimos detalhes dela. Tem vídeo da Tiger 1200 também e hoje a ideia aqui é mostrar as diferenças lado a lado, tá? Eu vou entrar ponto a ponto. Então vamos lá, pessoal, a dianteira da moto aqui, ó, não mudou nada, ok? Na parte superior, então é o mesmo farol, ok? Vamos lá, essa que eu acabei de mostrar é a 2023 e na 2024 o mesmo farol, ok? Então aqui o DRL em cima, farol baixo e alto aqui no farol caolho, tá? Temos alguma, essa diferença aqui na carenagem, na nova, que na antiga não tem, ó. Então esse bico, ó, ele tá um pouco diferente. É muito parecido, ó, se a gente olhar de longe, ó, deixa eu pegar no enquadro as duas, ó. Então o bico é bem parecido, mas ele mudou um pouco aqui as suas curvas, o seu formato e tem aqui um espacinho. Será que futuramente a gente vai ter aqui um radar para piloto automático adaptativo? Não sei, mas que já tem um espaço ali, tem, tá vendo? Ó, na versão anterior não tem nada, beleza? Então o mesmo farol, mesma bolha, só que mudou o bico, tá? A carenagem tá um pouco diferente ali no bico. Outra grande percepção que nós temos aqui na dianteira é que a Rally Pro Aragon, né? Essa aqui, 2023, ela já vem com protetor de motor superior e inferior, tá vendo? Essa ferragem aqui e essa de baixo também com farol de neblina fixado direto no protetor. A nova versão vem sem, ok? O farol de neblina é fixado aqui na carenagem, tá vendo, ó? Não é fixado no protetor e ele vem só a parte inferior do protetor. Mas esse é um acessório que pode ser adquirido separadamente, ok? Então você perdeu aqui o protetor de motor, tá? Que na outra tinha, mas na Tiger antiga a gente não tem aqui o aquecedor de banco, tá vendo, ó? Tá vendo o botão fechado aqui? Não tem aquecedor de banco, mas na versão nova você perdeu o protetor de motor, mas você ganhou aqui o aquecedor de banco, beleza? Então tem essa pequena diferença aí nos acessórios que vem originalmente, ok? E dando continuidade aqui na parte superior, nós vamos entrar aqui na mesa. Essa daqui, pessoal, é a mesa da Tiger 2023, da mais antiga, tá vendo? Então nós temos algumas diferenças importantes. A primeira delas, ó, a ausência de coxim no guidão, ó. Aí, tá vendo, ó? A mesa ela é fixada direto na mesa superior, tá vendo, ó? Então não tem coxinha aqui protegendo as suas mãos da vibração do motor, ok? O que na Tiger 900 nova a gente tem agora, beleza? Então vamos olhar aqui bem de lado, ó lá. Tá vendo? Vocês conseguem ver que tem uma borracha entre as duas peças, ó. A peça inferior, a mesa aqui superior da suspensão dianteira, fixada na mesa aqui com uma borracha entre si. E se você observar, tá com 15 milímetros mais próximo das mãos do piloto, o guidão aqui na Rally Pro. Então se você observa aqui na mesa, ó, ela tá um pouco mais angulada pra trás do que na sua versão anterior, ó. Se você olhar, tá vendo, ó, o ângulo é um pouquinho menor, beleza? Esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, ela faz uma pequena curva pra subir. E de cá, ela faz uma curva um pouquinho mais acentuada. Então ela tá 15 milímetros com o guidão mais próximo do piloto. Então nós temos dois grandes upgrades aqui no guidão. Quando eu gravei os mínimos detalhes da Tiger 900, essa mais antiga aqui, eu senti falta justamente do guidão estar mais próximo do piloto. Quem assistiu sabe e eu comentei isso lá. Agora aqui na Tiger Nova, a gente já tem essa melhoria aqui com essa mais proximidade, 15 milímetros como eu falei. E eu reclamei também lá na outra Tiger, que vibra demais acima do 6 mil RPM. E aqui não tem coxinho de vibração na mesa. E de cá, agora a gente tem o coxinho lá, como eu já mostrei pra vocês. Não andei, não testei, mas em teoria é pra fazer diferença, beleza pessoal? É pra essa Tiger estar mais confortável no quesito vibração do que essa Tiger de cá, ok? Então aqui no guidão, vamos revisar, a gente tem uma mesa nova aqui com coxinho, beleza? O que na versão antiga não tínhamos. Quando a gente vai pros abotoeiros, são exatamente iguais, tá? Vou passar aqui rapidamente pra contar pra vocês o que tem, pra quem ainda não conhece essas motos. Mas só olhando por cima, ó, dá uma olhada. São os mesmos botões nas duas. Vamos olhar lá na outra. Olha lá. Mesmos botões. Eles são iluminados, ok? Todos eles possuem uma iluminação. Então vamos dar uma olhada lá na Tiger 900 Nova. Passar rapidamente pra quem não conhece. Botão de aquecimento de manoplas, ok? Tá aqui a sua manopla. O protetor de mão aqui é o mesmo da outra Tiger. Vamos dar uma olhada aqui por fora, ok? E de cá, tá vendo? Igualzinho os dois. Olha lá, igualzinho os dois. A mesma manete com regulagem. Mesma manete com regulagem. Mesma manete aqui na embreagem. Com regulagem também aqui na ponta, ok? E aqui também a mesma coisa, tá? Nos botões aqui não mudou nada, tá? Então como eu tava dizendo, botão de aquecimento de manopla. Botão de farol, ok? Farol. Você deixa... Aqui você ativa e desativa a luz diurna, né? Então você deixa... Na verdade você ativa e desativa o farol baixo, né? Porque ela pode rodar só com a luz diurna. A gente tem aqui o botão de módulos de pilotagem, né? Os diferentes mapas que ela tem pronto. A gente tem o botão aqui de piloto automático. Botão de seta. Joystick aqui pra você mexer no painel. Botão de buzina. Aqui atrás nós temos o botão do aquecimento do banco. Botão do farol de neblina. E o botão do farol alto, tá? Aqui atrás. Quando a gente vem pro lado de cá. A gente tem botão de pisca alerta. Aqui o botão de corta corrente em três níveis. Desligado. Ligado corta corrente. E o terceiro nível você dá a partida na moto. E o botão de home aqui que você clica pra você voltar pra tela inicial do painel. Ok? Então os botões é a mesma coisa, como eu já falei. E segue o mesmo padrão de qualidade. Olha aí os detalhes do acabamento. Beleza? Tá tudo bonito, sem rebarba. Vamos ver de cá. Botão com mais de uma cor, né? Olha lá que legal. O botão de pisca alerta pintado em vermelho. Então segue a mesma qualidade de acabamento nas duas motos. Beleza? O retrovisor, pessoal, mudou um pouquinho o design. Tá? Então a fixação aqui é muito parecida, né? Com esse braço metálico. Mas atrás aqui ele é um pouquinho mais quadrado no seu design. Comparado ao da antiga que ele é um pouco mais redondo. Tá vendo? Mas se você olhar de longe, passa desapercebido, tá? Tá vendo como o antigo é um pouquinho mais redondo? Passa desapercebido porque é muito parecido. A bolha, pessoal, é a mesma. Ok? Com as duas aletas aqui. E na antiga e na nova aqui também, igualzinho. Tem o mesmo defletor aqui. E a mesma regulagem de altura que você faz aqui usando... Precisa das duas mãos. Como eu citei no outro vídeo. Essa hacha é meia molenga e com uma mão só ela não desce. Mas se você puxar aqui com as duas mãos, apoiando melhor nas laterais, ela corre aqui, ó. Tem um trilho aqui que ela corre. Então as duas estão configuradas na posição mais alta. Beleza? Então nesse ponto, tá igual nas duas. Descendo aqui pra suspensão dianteira, é a mesma coisa. Essa é a antiga e essa é a nova. Essa daqui ainda tá com um adesivo azul em cima, ó. Isso aqui é só um adesivo de proteção. Se você tirar, vai ficar igual do outro lado, tá? Então são as mesmas suspensões dianteira, de curso gigantesco, genuíno, de uma Big Trail. Tá vendo? Igualzinho aí nas duas. Outra grande evolução que nós tivemos aqui, que ao meu ver não é lá aquelas coisas, é o painel, tá? O painel da Tiger 900 antiga, como eu já mostrei aqui no canal, né? Vamos ligar aqui pra gente relembrar. Aquele painel lento de abrir, como a gente já tá acostumado, né? Mas você já pode dar partida no motor, tá? Senão você precisa esperar ele iniciar tudo. Então esse é aquele painel, lembra daquelas, aquele RPM aqui, aquele painel aqui com essa profundidade, etc. E no painel da Tiger Nova, vamos dar uma olhada se ele tá um pouquinho mais rápido pra iniciar? E liguei. Vamos ver. É, não tá muito diferente, vai. Olha aí. É, não percebi diferença relevante não, vocês perceberam? Fechei aí nos comentários. Mas olha aí. Quem já conhece, sabe que este é o painel da Tiger Me 200. Quando a gente olha pra tela, ó, pra moldura, é muito parecido, ó. Olha a moldura dessa. Então, em teoria, evoluiu porque esse painel estava na Tiger Me 200, que é uma moto superior, beleza? Mas quem assistiu o meu vídeo da Tiger Me 200 sabe que eu não curti muito esse painel. É um painel terrível? Não. É um excelente painel. Eu só não gostei muito da disposição que essa bola se comunica com as informações laterais aqui. Então, por exemplo, ó, quando eu aperto pro lado aqui no joystick, ó, apertei pro lado, ele joga o painel de lado, tá vendo? E algumas informações, então, por exemplo, se eu deixo aqui as informações de quilometragem, deixa eu achar aqui... Aqui, ó, informações de percurso, ó. Se eu deixo aqui, eu posso rodar com a moto assim, mas perceba, fica deslocado, ó. O velocímetro, o contegiro, fica deslocado. Mas, se eu deixo, por exemplo, as informações de combustível, aí ele encaixa direitinho, ó. Então, é isso que eu não gostei, tá? Então, eu acho que, por exemplo, se eu deixasse aqui na tela de percurso, ela tinha que ser menor pra poder encaixar essa bola direitinho, tá? Então, é por isso que eu não gostei desse painel. Só por isso. Mas é um painel moderno, de TFT, com conectividade, certo? Então, pra quem não conhece, eu vou passar aqui um pouquinho dele pra vocês. Pessoal, então, eu tô aqui com o painel da Tiger 900 Nova 2024, que é igual da Tiger 1200, como eu já comentei. Vou passar brevemente aqui as informações do painel, pra quem ainda não conhece ele, tá? Então, aqui é a tela inicial, tá? Então, nesse canto superior que nós temos a hora, lá, 10 e 12. No canto de cá, temperatura ambiente, 22.5 graus, aqui na temperatura ambiente agora. Aqui embaixo nós temos algumas luzes que identificam a conectividade Bluetooth. Luz, luzes importantes como baixa pressão de óleo, que tá aparecendo agora porque o motor está desligado. Aqui em cima, luz do ABS, se ele tiver com algum problema. Outras luzes espias aqui em cima. As luzes de seta, quer ver? Deixa eu ligar o piscar alerta aqui. Tá vendo? Luzes de seta aparecem lá em cima. Então, aqui embaixo a gente tem nível de combustível, tá vendo? O tanque tá cheio. Aqui em cima o conta giro. E aqui no meio a gente tem o velocímetro, indicador de marcha, com o logo que tá vendo que tem uma nuvem chovendo aqui. É porque ela tá no modo de pilotagem de chuva e conforme você muda, esse logo aqui muda. Então, você tem uma visualização rápida do modo de pilotagem que você escolheu. Então, na tela inicial, é isso que você vê. Se eu jogo o joystick pro lado, eu entro no menu dela, tá? Então, vamos começar de cima pra baixo. Apareceram, perceba que mudou de lugar. Tá vendo? Agora as luzes espias importantes vieram pra cima e sumiram daqui de baixo. Então, na primeira camada aqui, nós temos, ó lá, configuração de brilho, de temas. Vamos ver se tem temas novos. Tem dois temas, pelo que eu pude ver, ó lá, um azul e um laranja. Lá na Tiger eram dois temas também, tá vendo? Mudou pro azul. E aí, se você desce aqui, você tem ali configuração de idioma, você pode configurar as unidades. Unidade de medida, né? A lá, quilômetro por litro, temperatura se é em graus Celsius ou Fahrenheit e assim por diante. Configuração de data e hora. Indicação, é, configuração do shift light. Configuração do nome do piloto. Desceu pro de baixo, tá vendo? Tô navegando aqui por essa lateral. Aqui a gente vai ter as telas de auxílio de pilotagem. Então, aqui tá mostrando, ó, o modo de chuva. Né, o modo de pilotagem tá no rain, né, pra chuva. E aqui tá mostrando que o ABS, ele tá no nível máximo, ok? A entrega de performance do motor, você pode configurar, ó. Então, você pode deixar no rain ou no road. Então, vamos deixar no rain direitinho aqui. Então, ele entrega um pouquinho menos. Opa, eu saí sem querer, vamos botar lá. E a última tela, a gente tem o controle de tração, ó lá. Então, tá no controle de tração para o rain, mas eu posso deixar no road. O road, possivelmente, no rain, ele é mais intrusivo, né, ele é mais sensível. E se eu deixo no road, ele fica menos sensível, menos intrusivo, tá? E aí, voltando aqui, deixa eu clicar no meio pra sair. Então, você pode configurar aqui os auxílios de pilotagem nessa tela. Aqui, você pode olhar o nível de, a quantidade de pressão dos pneus. Você pode ter uma tela aqui do líquido de arrefecimento, tá vendo? Ela tá com o motor frio agora, por isso que tá mostrando no baixo aqui, certo? E eu posso rodar com essa tela, tá vendo? Eu posso ligar a moto e ir embora. E aí, eu consigo pilotar, vendo as informações úteis aqui. E ver o nível, a temperatura do motor o tempo todo também, se você quiser. A tela de avisos, então, tá sem avisos. Tela de manutenções, então, vai aparecer lá, a próxima manutenção, daqui, 561 quilômetros. Na outubro de 2024, e o edômetro total aí, 439 quilômetros. Beleza? Tela de configurações, olha lá, modos de condução, controle de tração, Você pode ativar e desativar, você pode ativar e desativar o shift light, né? Você pode restaurar aqui e mudar os indicadores. Beleza? Desceu o nível de baixo, a gente tem a tela de percursos, como eu havia mostrado. Tem a tela 1, tem a tela 2 e tela de configuração, ok? Então, tem aqui a distância do trip 1, a velocidade média e a duração, ok? E as mesmas informações no trip 2. A gente tem a tela de consumo de combustível. Então, a gente tem ali, ó, consumo médio, consumo instantâneo e autonomia do tanque. Essa é uma tela legal que você pode rodar, igual eu mostrei, ó. Você pode rodar sem essa bola ficar deslocada para o lado. E aí, na tela final aqui, a gente tem as configurações de conectividade, ó. Conectividade com navegação. Então, você pode espelhar aqui o seu Google Maps, por exemplo. Mas não espelha a tela inteira. Você vai ter aqui uma navegação curva a curva, o que é um pouco inferior, né? A gente tem aqui uma tela de música, uma tela de telefone, SMS, controle da GoPro. Então, você pode controlar a GoPro pelo painel e controle de intercomunicadores e as configurações. Então, vejam, pessoal. É um painel completo? É. É um painel de TFT? É, também. É um painel com conectividade Bluetooth e espelhamento? Sim, também. Então, é um painel legal? Sim. É um painel muito legal. Mas eu não gostei só muito da disposição que ele fica quando eu quero ver algum tipo de informação ao mesmo tempo, como as informações de percurso. Beleza? É só uma questão de afinidade minha. Então, eu gostava um pouco mais do painel antigo, por conta que ali a gente não tinha esse deslocamento. Mas os dois painéis são muito parecidos no quesito qualidade, nas informações que mostram e etc. Lá também tem conectividade e tudo mais. Então, agora a gente tem o painel da 1200 aqui na Tiger 900 Nova. E uma coisa diferente que nós temos também é que aqui na Tiger 900 Nova a gente tem, olha que legal, uma porta USB tipo C, aqui bem na lateral, de fácil acesso. E na Tiger 900 Antiga a gente não tem. Deixa eu passar para o lado de cá. Tá vendo? A gente não tem nada aqui e a moldura, o painel ele fica flutuando, tá vendo? Ele não tem nada atrás. Se você olha na 900 Nova, tem uma moldura diferente aqui, tá vendo? O painel ele está inserido junto com uma moldura atrás. Então, aqui a gente tem USB tipo C, evolução legal, aqui não tem USB tipo C, mas ela tem uma tomada aqui, olha, numa posição boa também, olha, só que é uma tomada que você vai precisar de adaptador, tá vendo? Aquela tomada 12 volts, padrão pequeno, tá vendo? Então, você vai precisar de adaptador. Então, essa porta de alimentação aqui é inferior comparada à da nova, que agora já está pronta. É só plugar aqui o seu USB tipo C e você já está alimentando aí o seu celular ou o seu GPS, beleza? Os mesmos dissipadores de calor do farol em LED lá no fundo, tá vendo aqui no meu dedo, olha os dissipadores lá no fundo, lá, a mesma coisa aqui, então é o mesmo farol lá, os mesmos dissipadores, beleza? Outra alteração importante, a carenagem lateral, ela mudou um pouco, tá? Então, ela tem um grafismo, é muito parecido, mas ele não é idêntico, olha a carenagem lateral aqui, olha a aleta de ar aqui, tem esses furos e do lado de cá, ó, tá vendo? É diferente e não tem furos aqui. Uma queixa muito relevante da Tiger 900 é o calor do motor que vem do radiador. Para quem não conhece, ó, tá vendo? Dá para ver o radiador aí no fundo, olha a ventoinha dele aí. Ela tem um radiador duplo dos dois lados, tá vendo? Vem para o lado de cá, lá, o outro radiador. Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó, radiador duplo dos dois lados, a mesma coisa no radiador, tá? Olha lá, igualzinho, só que a saída de ar, ela mudou. Então, na Tiger antiga, tinha-se uma queixa muito importante, porque isso aqui derrete o joelho, esquenta demais. Quando você está com o joelho repousado aqui, você fica com o joelho bem na cara aqui da saída de ar quente. Então, possivelmente, por causa dessas queixas relevantes que a Tiger 900 tem, modificou-se aqui na Tiger Nova. Então, o que a gente consegue observar, ó, existe um defletor aqui, tá vendo? Ele é angulado lá dentro, ó, justamente para captar o ar quente e jogar para longe da sua perna. Outra coisa que eu notei é que está maior o buraco, ó. Olha como a gente tem bastante espaço aqui, a gente consegue visualizar bem mais a ventoinha, ó. Vamos olhar do outro lado. Tá vendo, ó? Então, aqui é um pouco mais estreito e não tem aquele defletor aqui na lateral. Resolveu na prática? Não sei, não testei, tá? Então, olhando assim, não parece que vai ter uma diferença relevante. Olha aí, lado a lado, tá vendo, ó? Então, aqui embaixo, ó, é da nova e aqui é o da antiga. Então, tá maior a boca e tem aquele defletor, ok? Tem outra questão aqui, ó, tem umas ranhuras aqui, que não sei se vai ter um efeito prático interessante. Mas de cá a gente não tem, tá vendo, ó? É completamente liso. Então, a gente tem essa diferença aqui nessa saída de ar. Uma coisa que eu não gostei, eu achei meio molengo aqui o acabamento plástico. E aqui, nessa unidade, pelo menos, ó, esse plástico tá saindo. Não sei se ele só tá desencaixado. Bom, pessoal, nessa unidade aqui o plástico tá saindo. Não sei se alguém quebrou, aconteceu alguma coisa. Do lado de cá, ó, o plástico tá direitinho, ó. Então, acho que aconteceu alguma coisa ali. Essa é uma moto de test ride. Então, pode ser que desencaixou. Às vezes alguém bateu a mão, a perna aí. Né? Mas do lado de cá tá certinho, tá? Não é defeito de acabamento, não. Eu não sei se na prática teve alteração, tá? Mas que mudou aqui, mudou, beleza? Ó o defletor aqui, tá vendo, ó? É meio molenga, não passa uma segurança, assim. Você bateu o pé com força, apesar que é longe do trânsito do pé, né? Mas não parece ser muito firme, não. Pra impactos. Vamos ver se a de cá é mais firme. Ah, com certeza. Bem mais firme, tá? A gente teve essas alterações aqui no trânsito de ar quente do radiador pro lado de cá. Só na prática pra gente saber se isso aqui realmente melhorou. Mas que houve modificações, houve. Ok? Pessoal, dando sequência, então, às carenagens. Então, vamos dar uma olhada na parte superior do tanque, tá? Então, essa é a antiga. A gente vê aqui essa característica mais quadrada, né? Mais musculosa. E do lado de cá, bastante parecido, né? Aqui a gente tem uma pintura brilhante, né? E do lado de cá, uma pintura fosca. Aí vai de gosto. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro. Beleza? O bocal é o mesmo, aqui na antiga. E aqui na nova. A carenagem superior aqui, vamos dar uma olhada nessa moldura, ó. Essa é a moldura da nova, que sobe lá pro painel, ó. Vamos olhar na antiga. Essa moldura é um pouquinho diferente, tá vendo? Aqui é mais ressaltado. De lá a gente não tem esse ressalto, ó lá, tá vendo? Aqui já tem um ressalto. E a moldura não sobe até o painel, tá vendo? No painel ele fica meio que flutuando no ar. Como eu já havia mostrado. Então a gente tem uma pequena alteração aqui no design da carenagem aqui superior e também lateral, tá? Outra alteração interessante é que aqui o banco mudou um pouco, tá? Então vamos relembrar a antiga. É aquele banco que sobe aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Essa característica de subir é interessante pra pilotar em pé, né? Pra você ter um apoio aqui na parte superior pra você pilotar em pé. E na Tiger Nova o banco ficou mais curta, mas ela tem uma moldura aqui, ó. É um plástico emborrachado, tá? Ao toque assim você vê que é uma borracha. Mas ela é relativamente dura, tá vendo? Eu apertei levemente, ó. Ficou com a marca da minha unha. Então é uma borracha aveludada, assim. Você passa a mão, dá pra sentir. Então o banco diminuiu aqui, mas tem essa moldura aqui que protege. Qual o efeito prático disso? Só testando pra gente saber, tá? Eu não andei ainda na Tiger Nova. O banco mudou um pouco o grafismo, ó. Tá vendo? Esse é o banco da Tiger Nova e o banco da Tiger Antiga, tá vendo? O grafismo é um pouquinho diferente, tá? Ao apertar é igual, tá, pessoal? O tanto a densidade da espuma tá igual, tá? Não vejo diferenças relevantes. Aqui na lateral tem essa costura com outra cor, na antiga e na nova não tem mais. Tá vendo? Então pequenas alterações no design do banco, beleza? Avançando aqui pra parte inferior, a gente tem a abertura de chave aqui pra abrir o banco. Depois nós vamos olhar. Tomada padrão pequeno, que necessita de adaptador. Tem uma aqui pro garupa. E aquecedor de banco pro banco do garupa, tá? O aquecedor do banco do piloto é configurado lá na manopla pra ele. Então no meio desligado, aqui nível 1 e atrás nível 2, ok? Vamos olhar na antiga aqui agora. Como que tá? Mesma coisa, mesma tomada, só que a ausência do aquecedor do banco, como eu havia falado já no começo desse vídeo. A ferragem aqui do baú lateral é igualzinha, tá? Mesma fixação, certo? Vamos olhar lá na outra, olha lá. É a mesma que avança por baixo aqui até encontrar a outra. Tá vendo? Vamos olhar de cá. Olha lá. Igualzinha. O suporte aqui do baú central é exatamente igual nas duas. Ok? Olha lá, igualzinho. A alça do garupa também igualzinho, ó. Certo? E a traseira também é igual, tá? Olha lá. Mesma lanterna. Mesma ponteira de escape, olha lá, igualzinho. Vamos olhar a ponteira aqui, ó. Acabamento em aço escovado aqui. Acabamento também em aço escovado lá. Ok? Então na parte superior aqui, revisando, carenagens novas. Abertura nova aqui para o radiador. Banco novo, ok? Esse apoio aqui que é novo e diferente. E a diferença aqui do banco, como eu citei, e o aquecedor de banco que de cá tem e na antiga não tem. Ok? Pessoal, rodas e suspensões e freios, tudo igual, tá? Então essa daqui é a antiga lá. Aro 21, roda raiada com fixação externa, que eu já havia mostrado no canal aqui para vocês. Disco dianteiro duplo, com pinças, com discos flutuantes, ABS, fixação aqui da pinça de freio, brembo aí. Então é igualzinho, olha lá, suspensão invertida aí, com curso gigantesco, para-lama com olho de gato, tudo igual, tá? A diferença aqui lá na outra, é a diferença de grafismo aqui, ok? Tá vendo ali, tem um grafismo diferente com essa. Mas observe, ó, é a mesma roda, os mesmos freios, não tem alteração nisso, ok? Quando a gente vai para a roda traseira, a mesma coisa. Então, ó lá, roda raiada com fixação externa, mesmas medidas, de 150mm de largura, e lá na outra, igualzinho, tá? Vamos pegar as medidas aqui, para vocês verem, quem não conhece ainda, mas é igualzinho da anterior, tá? Deixa eu pegar de cá, ó. Então, ó lá, ó, o pneu traseiro é 150 barra 70 R17, tá? E o dianteiro, 90-90, aro 21, beleza? Então, rodas e suspensões, igualzinho, nas duas, certo? Vou pegar um take mais distante aqui, para vocês verem. Ó lá, igualzinho. Suspensão traseira, na Rally Pro aqui, regulagem hidráulica de pré-carga, igual era lá também. Ó lá, a torneirinha de regulagem de pré-carga lá. Freio traseiro, igualzinho nas duas, ó lá. Roda fônica, disco simples, pinça aqui com o logo da Triumph, ok? Bico angulado, igual na outra também. Olha lá, a roda, olha lá, o mesmo disco, mesma pinça, mesmo bico, mesma balança, ok? Olha lá, mesma balança, deixa eu mostrar o mesmo lado, ó. Mesma balança, mesmo cavalete central, mesmas pedaleiras, tá? Então, aqui a gente tá na nova, ó lá, as pedaleiras da antiga, igualzinho. Mesmo protetor inferior, como eu já mostrei. E aqui a gente não tem o superior, né, de série. Mesmo chassi, ó lá. Mesmo chassi. Mudou um pouquinho a cor, né? Aqui o subchassi tá pintado em prata, e aqui é pintado em branco, beleza? Aqui tem uma diferencinha na carenagem, ó. Essa é a antiga, e de cá não tem aquele, essa carenagem aqui nessa parte do chassi. Mesmo acabamento de soldas, beleza? Olha a pedaleira aí com o quickshifter, ó aí. Pedaleira do câmbio, né? Igualzinho, então essa é a nova, vamos pular aqui pra antiga. Olha lá, igualzinho, com o quickshifter também, beleza? Mesmo descanso lateral, pintado em prata, olha aí. Do outro lado também. Pedaleira de freio aqui, ó, com rebatimento, legal pra não quebrar em possíveis quedas. Igual nas duas, olha lá, com rebatimento também. Vamos falar do motor? Desse tricilíndrico, passando rapidamente, é exatamente o mesmo, ok? Então tem a mesma disposição. Olha aí os coletores, olha lá, igualzinho, os três saindo aí. O acabamento aí do protetor de motor. Mesma proteção no radiador, nas duas. Olha lá, essa é a antiga. Pessoal, o motor é o mesmo, mas ele passou por uma nova calibração, tá? Então o mapa do motor tá diferente, então esse é o da antiga e esse é o da nova, vamos pular pro outro lado. Então esse motor, ele tá 13 cavalos mais forte do que comparado com a sua versão antiga lá de trás. Então essa moto anda mais do que aquela e 13 cavalos é uma diferença relevante. Esse motor ganhou 0,3 a mais de torque, então no torque não tá muito diferente e ela tá 9% mais econômica. Então fizeram um milagre aqui nesse motor, fizeram um mapa mais interessante, ela ficou mais forte e mais econômica. Então evoluiu aqui também na performance do motor, né? Então a sua antiga Tiger 900 tem um mapa lá de queima de combustível mais desatualizado, né? E aqui um mapa mais inteligente, digamos assim, onde consegue extrair uma capacidade maior. Então é o mesmo motor com um mapa diferente, mais forte e mais econômico. Esteticamente ele tá com uma cor diferente, então essa é a nova, ó. Ele tá todo pintado em preto, olha os acabamentos, ó, o motor impecável no acabamento, olha a capa de plástico, o logo. Então todo pintado em preto aqui. E a outra lá, eu particularmente gostei mais da pintura da antiga, que ele tá em duas cores, tá vendo, ó? A parte inferior ela tá pintada num prata, num cinza, entendeu? Então a parte superior aqui, ela é preta e a parte inferior pintada num cinza. Então temos essa diferença estética. Deixa eu tentar pegar os dois no mesmo frame, eu acho que não vai dar, mas olha lá, ó. O motor da Tiger antiga e o motor da Tiger nova, ok? Então temos essa diferença estética no motor também. Pessoal, deixa eu mostrar o lado de cada motor, ó. Esse é o da antiga, então ele é duas cores, tá vendo a parte inferior em prata e a superior em preto. E da nova lá, ó, tudo pintado em preto, beleza? Pessoal, vou ligar aqui então a Tiger nova. Eu pus a câmera no chão aí, porque essa moto precisa acionar a embreagem pra poder ligar. Então eu preciso das duas mãos, tá? Então ela tá no neutro, vou dar a partida. É o mesmo tricilíndrico, tá pessoal? Mesmo tricilíndrico, chiplane, né? Então ele tem uma defasagem assimétrica entre os pistões. Então esse motor ganhou mais torque, né? Comparado a sua Tiger, a sua versão antiga, né? A Tiger 800. Mudou o ronco, mas esse motor tem mais torque, né? Então vai de gosto aí, beleza? Então já vou mostrar as luzes ligadas. Pelo que eu tô percebendo aqui, a gente tem uma diferença, ó. A versão antiga não ficava acesa o tempo todo. A seta dianteira. Eu acho legal isso aí, né? Na câmera aí tá piscando por causa dos frames por segundo, né? Aqui a olho nu não pisca, tá? Só na câmera aqui fica piscando. Já já eu vou ligar as luzes das duas pra gente olhar lado a lado. Mas primeiro vamos dar uma olhada no ronco, tá? Então é o mesmo tricilíndrico. Eu vou mostrar aqui mais pra quem ainda não viu, mas eu já mostrei isso no canal, tá? Olha que ronco bonito. Giro sobe rápido. Olhando a vibração, ó. Subindo aos poucos. A partir de 6 mil rotações por minuto, começa a incomodar mais. Parece que melhorou. Já já eu vou acelerar a outra lá pra gente ver se o coxinho fez diferença. Mas parece que tá de fato transmitindo menos vibração aqui pra mão, ok? Por causa do coxinho. Vamos ouvir a última vez. Chique, né pessoal? Bonito. Vamos ver a vibração da outra? Pessoal, vamos dar uma olhada então na vibração aqui da Tiger 900 antiga, beleza? Vamos dar partida aqui. Então a gente já olhou a de lá, o coxinho, né? A de lá tem coxinho e essa daqui, a antiga, não tem. Então vamos dar uma olhada? Subindo o giro devagar. É pessoal, acima de 6 mil rotações por minuto, começa a incomodar, mas deu diferença, hein? É nítido a diferença. Em 8 mil rotações aqui, ó, vibra que é uma beleza. Vibra bastante aqui na mão. Já na Tiger Nova, não. Então o coxinho fez diferença, viu pessoal? Gostei de ver, realmente evoluiu bastante aqui. No vídeo que eu fiz anterior da Tiger 900, eu critiquei bastante a vibração. Mas a Tiger Nova tá bem diferente, viu? Vou acelerar uma depois a outra. Vamos ligar essa daqui, deixa eu pôr no chão aqui. Vamos lá. Deixa eu ligar essa. Vou acelerar uma depois a outra, pra eu tirar a prova na prática aqui. Ok? Duas Tigers em funcionamento. Vou acelerar a 900 antiga primeiro, vamos ver. Ok. Realmente notável a vibração. Vamos ver nessa. Pessoal, eu diria que diminuiu 50%. Tá? Vamos ver de novo. Ah não, aqui vibra bem mais. Eu diria que reduziu entre 60% e 70% a vibração, tá? Entre as duas. De fato, melhorou bastante, viu? Queria que vocês estivessem aqui pra poder sentir. Mas, realmente, o coxinho no guidão fez toda a diferença e essa Tiger aqui, a nova, evoluiu e tá mais confortável, tá? Agora, se a gente fala só dela, se a gente pensa e olha só pra ela, ela ainda é um motor tricilíndrico assimétrico. Então, tem uma vibração até relevante aqui, mesmo com o coxinho. Então, se compara com a minha Versys, a verdinha lá no fundo, ó. A minha Versys bicilíndrica, vibra menos que isso aqui, tá? Vibra menos que a Tiger 900 e a minha também tem coxinho lá. Então, além de ter um motor que vibra menos com coxinho, aqui o motor vibra mais. Por mais que tenha coxinho, ainda é um tricilíndrico. Mas tá bem... Tá bem aceitável esse nível de vibração, tá? Eu teria que andar aí, pelo menos, uns 40 minutos na estrada pra ver se vai incomodar. Mas, uma coisa é fato, evoluiu demais a vibração. Gostei de ver, viu? Parabéns aí à Triumph. Pessoal, vamos dar uma olhada na iluminação. Eu tenho que deixar o motor ligado, então dá uma contaminada no áudio aí. Porque, senão, o farol apaga, tá? Então, essa é a antiga. Olha lá, DRL na parte superior, farol baixo do lado de cá e o farol alto do outro lado. Ok? Vou ligar o farol de neblina pra vocês verem. Olha lá, farol baixo e farol de neblina. Vamos ligar o neblina de cá também. Ok? Olha lá, farol baixo ligado, neblina ligado e farol alto ligado. Ok? Olha lá, as duas. Vamos ligar o farol alto pra gente ver as duas iguais. Olha lá, farol alto, neblina, farol alto, neblina. A fixação dos neblinas são mais próximas, né? Porque aqui é fixada no protetor de motor, né? Então, ela fica mais imponente com o protetor de carenagem e motor, né? E os neblinas estão mais separados uns dos outros, né? E aqui ele tá mais próximo, ficou menos imponente. Mas você pode propor o protetor caso você queira. Olha lá, olhando aí, seta ligada na Tiger nova, seta desligada na Tiger antiga. Evolução legal aí. Vamos olhar lá a traseira. Vou ligar o pisca-alerta aqui pra gente ver. Nas duas, funcionando a seta. Pisca-alerta acionado. Tiger antiga. Lanterna aí. Ok? Luz de LED pra iluminar a placa. Tiger nova, igualzinha, lanterna, setas e luz de placa. Ok? Então, na iluminação, a gente teve essa diferença de fixação dos faróis de neblina e a seta que fica sempre ligada. Com o pisca-alerta vai ficar igual, né? Mas se a gente desligar o pisca-alerta, desligou de cá, desligou de cá, e aí uma fica apagada e a outra fica acesa. Isso é a diferença aí dos faróis. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui embaixo do banco. Eu desmontei as duas aqui pra gente ver. No vídeo da Tiger que eu já fiz anteriormente, eu já mostrei isso aqui nos mínimos detalhes. Então, vou pular mais rápido. Mas a gente tem aqui, ó, o mesmo espaço pra carregar o celular embaixo do banco. Então, tem uma entrada USB aqui tipo A, que é ela tradicional. Ok? Pra você pôr o celular aqui pra carregar. A diferença notável aqui entre as duas é a ausência do fio do aquecimento. Tá vendo, ó? Então, na Tiger Nova, a gente tem um fio aqui, ó. Certo? Que é o fio do aquecimento que vem aqui pro banco. Mas, ó, USB igualzinho, entrada tipo A também, tá? Então, tem tudo igualzinho. A única diferença é que um tem o fio do aquecimento e a outra não tem. Ok? Pessoal, ó, a regulagem do banco das duas tá igual, tá? Tem aqui e tem na nova também. Beleza? Olha lá. Então, tem dois níveis de regulagem, tá vendo? Esse espaço de baixo e o espaço de cima. Então, isso permaneceu igual entre as duas versões, tá? Pessoal, outra diferença interessante aqui, ó, está na chave. Então, essa é da Tiger Antiga, essa é da Tiger Nova. E, infelizmente, a chave da Antiga ficou mais feia do que a Nova, ok? Então, o acabamento de trás das duas é idêntico e o acabamento da frente da Tiger Antiga, ela tem essa pegada aqui, cromada, com logos mais aparente e essa aqui não tem. Ela é igual atrás e na frente, na chave da Nova e na da Antiga, a chave na frente, ela tem esse acabamento superior. Então, a chave piorou. Ficou mais feia na versão Nova, ok? Pessoal, só uma correção, eu tinha falado que o protetor de Carter está igual nas duas, mas não está. Esse é o protetor da Nova, ok? Ele é mais alto, o peito de aço sobe mais alto comparado ao da Antiga, ó. Olha como o da Antiga ele é menor, ó. Ele expõe mais o motor e o escapamento. E o da Nova é maior. Está vendo? Então, tem essa diferença aí, ó. Olha aí os dois lado a lado. Então, essa pequena diferença aí e o protetor da Nova está superior, está protegendo mais. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da evolução da Tiger 900? Eu, particularmente, achei que melhorou bastante, melhorou coisas significativas. Não mudou só cor, grafismo e carenagem, tá? Temos diferenças relevantes. A principal é a do motor, que está mais forte, mais econômico. E a diferença do coxinho no guidão, o nível de vibração melhorou bastante. Achei que isso somou demais, tá? Tem a questão do painel, enfim, como eu mostrei para vocês aqui ao longo desse vídeo. Se vocês quiserem fechar um bom negócio, dá uma força aí para o vendedor Fábio. A informação dele está aqui na descrição. Caso você esteja interessado em uma, chama ele aí no WhatsApp para vocês fecharem um bom negócio, beleza? Se você achou que mostrar essas duas evoluções aqui lado a lado da Tiger 900 Rally Pro foi útil para vocês, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.